Vamos que vamos pessoal, vamos que vamos Classificação GP do Bahrein My Team Vamos ver se dá pra atualizar alguma coisa aqui Então minha última 1300 1800 Que nova Chassi aqui que a gente tá péssimo A capacidade do setor atendida Vai aguardar Vamos lá Eita, tem umas peças vindo ainda É isso, vamos lá, vamos lá Tentar alguma coisa Estão perdendo a rivalidade com o Lecra Jogando no nível 95 Vamos lá, classificação Vamos lá, Bahrein Esse ano vai ser massa Vai ter um traçado diferente do Bahrein Era pra ter aí no jogo, né Cadê as pistas novas aí no jogo? Mugello Nubrim Turquia O demais tá demorando aí, hein Vamos lá O acento já tá definido, né Cadê? Tá definido já Vamos sair para a pista Fazer votar limpa O carro preto ficou massa Preto e vermelho Vamos usar uma esporte Quando o Recife E a todas as outras Estão se derrubando, né No Brasil Deixa esse carro passar Isso não vai atrapalhar a gente Desculpa aí Vão que vão Motor Mercedes Quanto alto Só que aí o motor Ferrari Tá melhor Não pode Nem se atualizar, velho Pô Vai ser direto aqui Na pista nova King É da onde o King Não sei da onde o King não Acho que é da onde Eu acho Pé embaixo Vamos que vão Volta limpa Um vinte e sete Outra pra garagem Cadê? Cadê? É Um ponto e meio Vamos ver se vai dar pra passar Eu acho que vai ser difícil Temos que sair de novo Vamos sair Vamos para a pista Melhor é esse tempo aí Uns dois décimos Dá É suficiente Vão que vão galera Vamos que vão Concentração no máximo Restam duas voltas de combustível Um décimo melhor É isso que a gente precisa Vamos lá Aí é Meio segundo Boa Garota Estão voando na pista Tirando tudo que o carro tem parado Passa aí Passa aí Segura aí Dois décimos Aí dá pra passar Isso Tira o pé Volta pra garagem Perto de um miltão Cadê? Perto não né Assim Foi perto né Mas Deve ter errado Cadê o companheiro? Cadê o companheiro? Será que ele passou? Passamos em sétimo Eu acho que o companheiro não passou Não passou Dois décimos Aquele tempo nosso Acho que dá pra passar Vamos lá Passamos em sétimo agora Vamos ver Tirar mais um coelho da cartão Pra ver se consegue Vamos ver Vamos ver Só tem esse pneu E se a gente passar Só tem outro Vamos lá É uma única volta Sem errar Na tranquilidade E na concentração Vão, 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 vão Vão, vão, vão Vou ficar lá dentro Agora Lá dentro Foi Passei, passei, passei Boa, boa Primeiro setor A gente voa Vamos ver Horrível, horrível O carro tá bem O carro tá bem equilibrado No primeiro setor ali Vamos, garoto Vamos, garoto Tô sentindo já Senti que foi uma volta boa Senti que foi uma volta boa Senti que foi uma volta boa Vamos, vamos, vamos Vamos, cara Vamos É, galera Cadê? Peraí Falei o que que foi uma volta boa A gente tá em Oitavo A meio segundo O cara tem que melhorar ali Não sei Vamos avançar o tempo Terminando já Vai ser difícil passar A gente não tem outro pneu novo Pra sair Mas tá Tô mandando uma boa Posição largada Se a gente largar em Décimo primeiro É melhor ainda Porque a gente escolhe o pneu Vamos ver Passamos Isso, galera Beleza, hein, dono Excelente Dá pra melhorar Um décimozinho aí, ó Se a gente melhorar Dois décimos A gente chega em quinta, hein A gente tá brigando com o Lecré É, aí, ó Lecré Dois décimos Vamos lá Porque três Vamos lá Só temos esse pneu Vamos sair na segunda metade Da coisa Da classificação Todo mundo vai fazer uma volta A gente volta E faz a nossa Agora vamos sair agora O acerto tá bem Vamos lá Vamos lá Já não agiu bem Já tá em décima É uma vitória Friando muito cedo E aí Amém. Se eu não ver isso, vou chegar ao menos sétimo. Pelo menos sétimo. Pelo menos sétimo. Pelo menos o sétimo, pelo menos o sétimo, pelo menos o sétimo, vai, vai, oitavo, aí tá bom, voltar pros box, isso é uma boa posição, largada então, oitavo, tá bom, olha onde foi, segundo, é isso aí, estaremos de volta, inscreve no canal pra acompanhar, valeu, tamo junto. Tchau.